O gargarrote de sociedade é vantajoso? Como tudo na pecuária depende, pode ser que sim, pode ser que não, depende de como vocês vão fazer isso, depende do nível de conhecimento das ferramentas que vocês vão utilizar, é fazer conta, é sempre um jogo de números. Agora existe um segredo, um segredo na parceria, sabe qual é o segredo? Não é a proporção da divisão, não é o suplemento que vocês vão utilizar, não é se vai trabalhar com macho ou com fêmea, o segredo da parceria é o próprio parceiro, fiz muito isso no meu início quando eu não tinha capital, eu arrendava terra, arrumava alguém que tinha gado e fazia parceria. E o que eu aprendi, aprendi na pele ao longo de anos, é que o segredo está na honestidade, no caráter do seu parceiro, do seu sócio de negócio, muita gente procura alguém que tem apenas o dinheiro, mas o dinheiro não quer dizer muita coisa, então busque um parceiro honesto, que tenha conhecimento, vocês sentam junto, tomam um café, faz conta e definem a estratégia mais lucrativa.